Música Tornar a educação acessível a todos é a missão assumida pelo Claretiano Rede de Educação que apesar de ser uma instituição particular tem na sua origem a filantropia buscando igualdade econômica e social junto aos menos favorecidos entre as ferramentas para que isso aconteça estão os programas de concessão de bolsas parciais e integrais tanto para educação básica quanto superior responsabilidade social o Claretiano oferece nos diversos níveis de educação vários programas de bolsas de estudos a instituição possui o SEBAS certificado de entidades beneficentes de assistência social concedida pelo governo federal por intermédio dos ministérios da educação do desenvolvimento social e da saúde mesmo que a família não tenha condições financeiras de educar esse filho num colégio particular nós oferecemos bolsas e a critérios de seleção normatizados por aquilo que o governo federal pede em 2019 o SEBAS permitiu que o Claretiano concedesse 3.678 bolsas de estudos integrais e outras 155 parciais num valor total de benefícios na ordem dos 11 milhões e 300 mil reais é assim por meio do SEBAS que o Abdeman busca na educação novas oportunidades ele tem uma bolsa integral de 100% aqui no colégio tem um ensino de qualidade como qualquer outro aluno ele tem direito a todo recurso que o colégio oferece a nível de ensino superior o Claretiano aderiu ao ProUni programa universidade para todos permitindo a entrada de milhares de estudantes nos cursos de graduação o Claretiano já ofertou mais de 10 mil bolsas totalmente gratuitas a uma parcela significativa da população brasileira bolsas ofertadas em todas as regiões do país a Gislane é um exemplo a participação do Claretiano no ProUni permitiu a maranhense começar a caminhada em busca de um sonho ser médica foram 3 dias de ônibus para chegar até aqui no ônibus eu lembro que eu pensava meu Deus, eu não vou ter um jaleco eu não tenho material para estudar eu não tenho livro, eu não tenho caderno, eu não tenho bolso, eu não tenho nada e aí assim que eu cheguei eles tiraram as minhas medidas para fazer um jaleco para mim foi muito simbólico eu falei, nossa, estou tendo apoio de alguém a faculdade está me apoiando com isso e aí eles me deram esse notebook que é perfeito nós também formamos esses alunos que recebem algum benefício do governo ou do Claretiano em descontos ou bolsas integrais de estudos para que ele também dê um retorno para a sua sociedade e isso poderá ser feito na cidade que recebeu o curso de medicina por meio de um convênio o Claretiano reformou unidades de saúde em Rio Claro para que os alunos possam fazer estágios e residências médicas no atendimento direto à população mais carente não é só o meu sonho é o sonho da minha família, dos meus pais e de todas as pessoas que eu vou poder ajudar com isso por estar me formando como médica e uma médica acolhedora, empática porque foi isso que eles me ensinaram aqui desde o início centenas de alunos dos anos finais dos cursos prestam assistência à população e beneficiam milhares de pessoas principalmente na saúde nas áreas de fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional e medicina na educação, alunos dos cursos de licenciatura atuam em estágios junto aos jovens em escolas públicas do país na área esportiva o curso de educação física atende centenas de pessoas no condicionamento físico, inclusive para idosos além de projetos para crianças e jovens centenas de famílias são beneficiadas dos programas de assistência jurídica do curso de direito projetos de reforço escolar para jovens da periferia são prestados pelos alunos dos diversos cursos pelo programa do estado Escola da Família centenas de professores indígenas na região norte do país passaram a atuar na educação básica após a formação em cursos de licenciatura o claretiano atua também com programas de promoção social nas periferias urbanas um exemplo é o projeto Terra Nova que recebe crianças em situação de alta vulnerabilidade eles têm atividades de capoeira, de dança, hip hop toda a parte esportiva que também desenvolve bastante essa criança toda prioridade é de respeito à vulnerabilidade então são crianças que têm problemas na escola que têm dificuldade na sua casa de várias formas que vêm de acolhimento que vêm de encaminhamento de creias ou de conselho tutelar e o trabalho vai além das fronteiras do nosso país em Moçambique a missão começou em 2008 com evangelização, cuidados na saúde da família e mais que tudo, da educação de crianças e jovens o claretiano Rede de Educação assumiu esse trabalho solidário e nesse período de pandemia o claretiano atendeu mais de 1.800 alunos que estavam em dificuldade econômica e precisaram de assistência nos pagamentos procurou, na medida do possível continuar com os programas de apoio aos alunos e à sociedade aprimorou os serviços de tecnologia da aprendizagem para atender os alunos dos diversos segmentos educacionais e tantos outros benefícios feitos sem o outro saber lembrando o evangelho de Jesus o que a sua mão direita fizer não saiba a mão esquerda e também tudo o que fizerem a um destes pequeninos é a mim que estarão fazendo é saber que lá na frente se um dia descansar meu filho vai ter se tornado um adulto, um ser humano de qualidade porque ele ganhou isso aqui no colégio é qualidade no estudo qualidade como ser humano e respeito acima de tudo e aí